Para se receber a atenção de Deus, as bênçãos de Deus, a palavra dEle nos dá algumas condições que, se preenchidas, abrem o caminho para estas bênçãos. Talvez você tenha se perguntado, venha se perguntando, por que as minhas orações não são respondidas? Eu creio em Deus, mas é como se eu não cresse. Eu não sei por que Deus parece indiferente, apático à minha situação. Eu peço e aquilo que eu peço acontece o contrário, ou nada acontece. Por que isso está acontecendo? Vamos entender aqui algumas condições da fé que a palavra de Deus nos ensina. Basta você pensar, raciocinar e ver se o que eu vou lhe falar confere ou não. Mas vamos entender isso através da história de Naamã. Naamã era um sírio, um homem da Síria, portanto um país vizinho a Israel, que era por muito tempo inimigo de Israel, por muito tempo a Síria lutou contra Israel. E ele, como capitão do exército do rei da Síria, era o homem, provavelmente, o segundo homem mais forte da Síria, abaixo do rei. Um homem acostumado a dar ordens, não a receber ordens. Quando Naamã ouviu falar que em Israel havia um profeta, um homem de Deus, que poderia curá-lo da sua lepra, ele naturalmente, tendo já esgotado todas as suas tentativas de se curar, a lepra sendo uma doença incurável, comendo a sua carne, ele então pediu ao seu rei, uma carta para o rei de Israel, pedindo permissão para entrar em seu território e procurar o rei, aliás, o profeta, que pudesse curá-lo. Ora, só que Naamã não sabia, o que ele não sabia, era que ele tinha duas lepras. A óbvia, que era aquela que estava comendo a sua carne, as feridas que consumiam o seu corpo, mas a outra lepra, que ele não sabia, não tinha consciência, era a lepra que estava dentro dele, do seu coração, a lepra chamada orgulho. E você sabe, pense, uma pessoa na posição de Naamã, homem forte, valente, condecorado, herói de guerra, rico, com autoridade, braço direito do rei, do seu país, respeitado, enfim, ele esperava o quê? Ele chegou até o profeta com uma expectativa. Qual era a expectativa dele? A expectativa, diz o texto, você pode ler lá a história no livro de 2 Reis, capítulo 5, uma história magnífica de fé que até Jesus fez referência. Jesus fez referência a Naamã, porque a fé dele foi algo muito especial, a história dele foi algo muito especial. Então, mostra que quando ele chegou, a sua expectativa era de que o profeta iria se sentir honrado pela visita do capitão do rei da Síria, com a sua comitiva, seus cavalos, sua carruagem, toda a sua ostentação, pompa e circunstância, e iria então invocar o Deus dele e passar a mão no local da lepra e fazer a lepra, fazer uma mágica e a lepra iria desaparecer. Essa era a expectativa de Naamã, tipo um espetáculo, um show de fé, onde os holofotes estariam ali sobre ele e ele receberia esse tratamento VIP do profeta, só que ele não recebeu o tratamento VIP. O profeta nem saiu de casa para recebê-lo e isso foi intencional, foi intencional, porque Deus já havia dirigido Eliseu, o profeta, para lidar com Naamã, porque o problema principal, a primeira lepra que Naamã tinha não era a do corpo, era a do coração, a lepra do orgulho. E se ele não fosse curado desta lepra primeiro, não iria ser curado da segunda. Então, Eliseu, de dentro de casa, mandou o recado pelo seu mensageiro, dizendo, olha, diga a Naamã que se ele quiser ficar curado, que ele vá tomar banho. Manda ele tomar banho. O cara sai da Síria, viaja quilômetros, centenas de quilômetros, semanas para chegar na porta do profeta, e o profeta manda ele tomar banho. Não um só, sete, vai tomar banho, sete vezes, onde? No Rio Jordão, águas barrentas. Naamã ficou irado. Ele falou, o quê? Falou para o servo de Eliseu, você sabe com quem você está falando? Já conheceu alguém assim? Você já encontrou alguém assim? Que virou para você e falou, você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Naamã, deu uma dessa para Gease, o servo de Eliseu. Não é possível. Ele deve estar enganado. E Gease, não, ele sabe quem o senhor é, mas ele diz que se o senhor quiser ficar curado, faça o que ele está mandando. Então, aquilo foi um insulto para um homem acostumado a dar ordens, receber essa ordem do profeta Eliseu, que ele nem nunca viu na vida, para ele foi um baque muito grande, no seu coraçãozinho orgulhoso. Mas depois, sem opção, ele, aconselhado por um servo, ele pensou bem e falou, não custa nada, eu vou fazer, eu vou tentar, já que eu estou aqui mesmo. E aí, então, ele obedeceu. Aí foi a cura da primeira lepra. Quando Naamã se humilhou e obedeceu, então a humildade, esta humildade que ele finalmente demonstrou, fez com que a lepra do orgulho fosse curada dentro dele. Então, tendo sido curado do orgulho, a lepra física foi curada como consequência. Quer dizer, ele precisou ter humildade para obedecer e, tendo obedecido, mostrou a fé para ser curado. A fé, como eu falava, tem os seus segredos. E um dos segredos da fé é que ela se resume a uma palavra, obediência. Mas como obedecer se você não é humilde? Como? Como que o orgulhoso pode obedecer? O orgulhoso gosta de mandar. Ele não gosta de obedecer. Ele gosta de dar ordens, não de receber ordens. Dar instruções, não seguir instruções. O orgulhoso acha-se muito acima disso. Por isso você vê tanta gente orgulhosa por aí que tem dificuldade de crer em Deus. Por quê? Porque elas não querem ninguém acima delas. Elas só querem gente abaixo delas. Alguém acima delas, impensável. Então, sem humildade, ninguém obedece. E sem obediência, não há fé. Logo, sem fé não há bênção. Porque a fé é requisito para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, sem fé é impossível você receber qualquer coisa dele. Compreendeu o caminho da bênção? Compreendeu por que talvez você não tenha alcançado o que você tanto deseja? Será que não é porque você tem na sua cabeça uma ideia de como Deus tem que te atender? Assim como Naamã chegou em Israel já com uma ideia fixa. Olha, vai ser assim, assim, assim. É assim que esse homem vai me curar. Será que não tem sido este o seu problema também? De você querer que Deus se submeta aos seus caprichos? Que Deus te ajude do jeito que você quer ser ajudado? Ora, quem é que precisa de quem? Quem é Deus? Você ou aquele a quem você está pedindo ajuda? Então, vigie esta lepra do seu coração chamada orgulho. Todos nós temos. Alguns em maior quantidade e outros em menos. Porque se você, o orgulho é curioso. O orgulho e a humildade são duas coisas curiosas. Porque aquele que diz que tem um, na verdade, tem o outro. Quem diz que é orgulhoso, na verdade, é humilde. E quem diz que é humilde, na verdade, é orgulhoso. Não é? Então, todos nós temos o orgulho dentro de nós. Todos nós. Mas, você não precisa dar vazão a ele. Quando a pessoa não ora, é porque ela é orgulhosa. Quando ela não ora, ela pensa assim, não, Deus já sabe que eu preciso. Ela está dizendo assim, não, Deus tem obrigação de me atender porque ele sabe. Eu não preciso pedir. Quer dizer, orgulho. A pessoa não vai à igreja porque ela diz, não, Deus está em todos os lugares. Sim, é verdade, Deus está em todos os lugares. Mas foi ele quem criou a igreja. Ele quem criou a igreja. Então, o não ir na igreja, uma das razões por que muitos não vão, é o orgulho. Porque se acham melhores do que aquelas pessoas que estão lá. Se acham melhores. A igreja, para você, é como o Rio Jordão, a água barrenta. Você, não, eu não quero, não. E fica escolhendo igreja ainda por cima. É como, na mão, ficava escolhendo os rios. Não, eu quero um rio lá no meu país, que é mais limpo e tal. Tem gente que fica escolhendo. Porque acha a igreja abaixo de si. Cure a lepra do seu coração. Sem humildade para obedecer, não há fé para receber. Não se esqueça disso. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!